Olá, muito prazer. Sou Laércio Neves, enfermeiro, coach, mentor de carreira e treinador. Gostaria de fazer um convite a você. No dia 25 de maio, em São Paulo, nós estaremos realizando o workshop em enfermagem em foco. Nós vamos abordar questões sobre currículo, entrevista de emprego, dinâmicas de grupo. Vou aplicar algumas ferramentas que são muito utilizadas para identificar os pontos positivos e os pontos a melhorar na sua carreira e em você. Então, anote na sua agenda, dia 25 de maio, em São Paulo, um workshop totalmente voltado para a construção do seu modelo profissional. Eu te espero. Tem um link abaixo. Se inscreva e venha. Um abraço.